Então pessoal, primeira aulinha da Kelly, estamos aqui desenvolvendo marchas, saiu de primeira vai dar uma aceleradinha e passar a segunda, mais ou menos aqui a Kelly está com probleminha, não engatou a marcha Kelly, puxa a segunda, puxa a sua perna para trás, isso, o problema da Kelly é o seguinte galera, ela não está pisando toda a embreagem, já aconteceu algumas vezes aqui na Kelly, e tem que pisar toda a embreagem até o chão pessoal, porque senão o que vai acontecer, na hora que você pisa um pouquinho de embreagem e vai puxar a marcha, ela vai enroscar, ela não quer soltar né Kelly, e ela não quer soltar e não quer engatar, se tiver no tempo certo ela até entra, mas, olha lá, pisou toda, como que o câmbio vai certinho, então, quando for trocar a marcha aí para quem está iniciando as aulas, tem que parar de acelerar e afundar toda a embreagem, não é só a metade, tá, vamos estacionar na ladeira aqui, vamos fazer uma saída, seta direita, seta direita, reduz a segunda marcha Kelly, puxa para sua perna, solta a embreagem senão o carro vai parar antes do tempo, vai acelerando, isso, na subida pessoal, reduziu a marcha, tem que liberar toda a embreagem para o carro continuar andando, tá, então aqui vai fazer a paradinha, freio e embreagem, beleza, já arrancou na subida alguma vez Kelly? Não, não né, então como a Kelly nunca arrancou, pessoal, vou fazer uma vez para ela, tá, eu vou fazer essa saída para ela aqui, e depois ela vai fazer, tá, então o primeiro passo aqui, ó, é o que? É engatar a primeira marcha, tá, Kelly? Então, ó, engata a primeira, os pedais dela lá, eu vou pedir para ela liberar, pode soltar tudo aí para mim, freio e embreagem, beleza, ó, para quem não conhece aí, pessoal, pediram dicas aí dos comandos do carro, então, o primeiro lado da esquerda lá, ó, é embreagem, o do meio é o freio, e do canto aqui da direita o acelerador, do meu lado aqui, ó, vou colocar no neutro, eu só tenho a embreagem, tá, que eu pisei e soltei, vou puxar o freio de mão para o carro não descer e vou soltar o freio, então aqui eu tenho o freio e a embreagem, tá, então eu consigo fazer a saída só no freio e na embreagem, tá, na subida ainda, tá, Kelly? Então, ó, primeiramente, eu vou segurar o freio e pisar a embreagem até o chão, o carro está em neutro, vou colocar ali uma primeirinha, vou abaixar o freio de mão, tem gente que tem dificuldade, que aquela eu já orientei, ela estava tentando soltar o freio de mão, só apertando o botão, ó como que fica ruim, fica travado, ó, não solta, então para soltar o freio de mão, ó, segura a alavanca do freio de mão, puxa para cima, ó, faz uma forçadinha para cima e ele vai liberar com facilidade daí, tá? Então, ó, meus pés lá, ó, primeiro passo eu vou fazer embreagem, soltando até sentir a tremidinha, sentiu o tremeio? Sim. Nessa tremidinha você não solta mais a embreagem, ó, vou tirar o pé só do freio, ó, liberei o freio, ó, olha o carro andando, ó, olha o carro em movimento, aí depois eu soltei toda a embreagem, ó, não tem acelerador, não tem como eu fazer o carro andar, mas ele está andando na subida. E agora eu vou fazer a paradinha, ó, qual que é o jeito certo? Freio, só toquei, afundei a embreagem e pressionei mais freio até o carro parar, sem dar tranco, né, Kelly, você viu? Vou fazer mais uma vez para a Kelly ver como que é, soltei a embreagem até sentir a tremidinha, ó, tremeu, certo? Libero o pé do freio, ó, o carro ficou parado, tá querendo movimentar, não tá? Tá. Vou soltar mais um pouquinho de embreagem, ó, ele vai fazer o que, ó, o que que ele fez? Andou, ó, sem acelerador, pessoal, então é só você saber fazer o jogo do pedal ali que você vai sair na subida de boa. Agora eu vou pedir para a Kelly fazer a parada, ó, freio, embreagem, Kelly. Encosta no freio e afunde a embreagem lá no chão. Isso. Pressiona o freio para o carro não voltar. E agora é a vez da Kelly, pessoal, ó, ela vai fazer. Vem soltando a embreagem, Kelly. Até sentir a tremidinha. Parou, parou. Tira o pé só do freio. Ó, meus pedais aqui estão livres, galera, ela que fez, ó. Agora, se for o caso, eu vou fazer mais uma vez com ela, eu não pedi para ela acelerar porque ela vai parar de novo. Então, o freio e a funda a embreagem lá no chão. Isso, só que ela cargou o pé no freio com vontade, então, se acontecer isso, o carro vai dar tranco, né? O carro chegou a travar o meu cinto aqui. É, beleza. O pedal de freio também, tem que pisar, ele é sensível, tem que pisar com cuidado, tá? Quem tem dificuldade na hora de frear, tá dando tranco, é porque tá pisando muito pesado no freio. Tem que pisar bem de leve. Vamos lá fazer de novo, Kelly. Deixa o pé no freio. Vai soltando a embreagem devagarinho e vai sentindo. Na hora que sentir tremer, ó, para de soltar. Libera só o freio. O carro, ó. E movimenta. Tá vendo alguém na sua esquerda aí? Não. Seta pra esquerda. Vai acelerando o carro agora. Acelerando. Isso, pode liberar toda a embreagem agora, ele não morre mais. Isso. Agora enche o motorzão. Acelera até 3 mil giro ou 20 por hora. Pode desligar a seta. E passa a segunda marcha. Isso. Joia, soltou a embreagem. E agora, assim por diante, pessoal. Eu quero engatar uma terceira, eu vou fazer o quê? Eu vou acelerar de novo a rotação até 3 mil giro ou 30 por hora e passar a terceira. Então, já passei essa informação pra Kelly. Aqui a gente tem que fazer um slalom desviado assim. Isso, voltou. Agora sim, ela vai encher o motor lá. 3 mil giro. Acelerando. Ou 30 por hora que eu já tenho agora. Então, agora ela vai passar a marcha. Parou de desacelerar, afundou a embreagem. Isso, soltou a marchinha lá e soltou a embreagem novamente. Então, na hora que for trocar a marcha, tem que alternar os pés, tá, pessoal? Eu tô acelerando. Vou soltar o acelerador e pisar na embreagem, tá? Não precisa tirar o pé lá de cima do pedal do acelerador. Só levanta a ponta que ele desacelera, tá? Aí, soltou toda a embreagem, volta a acelerar. Faz a retomada do carro. Então, na primeira aula, a gente sempre anda num local tranquilo assim, ó. Olha como vocês viram. Não tem movimento aqui, ó. Bem de boa. Jardim Botânico de Londrina. É o caminho que vai pro Jardim Botânico. A gente tá voltando. Daqui a pouco a gente vai fazer um retorno e vai voltar. Então, aqui a gente treina a marcha, treina a saída na ladeira, treina retorno no canteiro. Várias situações na primeira aula já, né, Kelly? A gente engatou até a quarta hoje, não engatou? Já. Então, agora, ó, tira o pé que a gente vai fazer o retorno. Então, seta à esquerda. Olha o retrovisor lá, se não vem de ninguém. Já vai tirando o pé. Isso. E agora você vai fazer a redução de segundinha, tá? Tira o pé, freia um pouquinho. E reduz a segunda pra entrar aí. Pisa na embreagem lá no fundão e puxa. No meio, é isso. Aí lá no canto de cima, ó, do canteiro, você vai fazer a parada, tá? Pode ir mais um pouquinho. Vai virando todo o volante. Todinho. Todinho. Todo, todo, todo. E parou. Freio e embreagem. Pode segurar o freio. Afunda a embreagem lá no chão. Parou o carro, galera. Tem que fazer o quê? Lembra, Kelly? Por a primeira. Tá. Então, se não engatar primeiro, o carro não vai arrancar, galera. Ele vai morrer. Então, beleza. Aqui a gente parou no canteiro. Lado direito, né? Como é retorno, sempre parar aqui, ó. Lado direito, tá? Aí, ó. Tá livre lá, né, Kelly? Tá. Então, partiu. Volante, você vai deixar o carro andar, faz a tremidinha pro carro não voltar pra trás, que aqui é um pouquinho de desnível. Aí, solta o freio. Aí, vira tudo pra esquerda o volante, tudo. Então, pode soltar toda a embreagem, ele não morre mais. Vai desenrolando o volante pro meu lado, bem rapidinho, que você deixou ele vir muito lentinho. Se você tivesse acelerado um pouquinho, ele ia conseguir fazer a volta do volante, tá? Mas, como não acelerou, ele vai voltar devagarinho, tá? Segundinha. Pisa na embreagem, pisa na embreagem. Marcha não entrou, você viu? Quando puxar a marcha sem embreagem, galera, ela não entra. Ela enrosca, ela escapa. Então, tem que ficar atento a esse troca de marcha aí. Tem que pisar toda a embreagem, senão o carro enrosca a marcha e dá errado, dá ruim. Ó, já deu 30. Para de acelerar. Solta no meio e para frente, isso. Então, essa é apenas a primeira aula da Kelly aí, galera. Então, tá conhecendo o carro hoje, né, Kelly? Tô. E de boa, daqui mais umas duas, três aulas. Ela já vai estar mais craque no negócio, né? Fica aí um pouquinho da primeira aula dela aí, galera, registrada para vocês. Espero que ajude aí quem estiver assistindo. E tamo junto, né, Kelly? Tamo junto.